E galera, vamos começar o vídeo com essa vista aqui, ó mano, maravilhosa da nossa casa, cê é louco, mano. Coisa linda, ó, já derretei um pouco da neve, tá ventando demais lá fora. E família, temos um problema sério, mano, sério que eu tenho que tomar providência, tipo, hoje e amanhã. Porque a gente tem bastante dias pra ficar aqui, porém, a caminhonete, né família, cês viram que deu merda, né? A gente abasteceu o diesel errado, ó, tá com pouca força, tá embaçado, então o que que eu vou ter que fazer, mano? Vou ter que pegar aquela caminhonete aí e ir lá na cidade, eu já pesquisei umas oficinas ali que mexe com motor a diesel. Eu vou ter que fazer o quê? Uma limpeza de bico e trocar o filtro de óleo, mano. Pra prevenir de não bater o motor da caminhonete, porque eu tava pensando, ah, vou meter em marcha pro Brasil, 3.300km, mas e se na estrada no deserto dê problema no motor. Aí ferrou, né? Metei em marcha, família, ó, a neve já tá descongelando bastante isso aqui, ó. Ó o torto, ó, afundado, hein torto? Cê tá doido, hein, mano? Não. Ah, abro. Quer uma grande ou uma pequena? Quer uma pequena. Pequena? Aí, ó, se olhar embaixo dessa neve, tá cheio de gole, doutor. Tá cheio de gole, tá, olha aqui. Me dê de... Então, minha família, vamos meter em marcha aqui, mano, hoje a gente vai, aqui vai, vai, vai ventar forte até umas 6 ou 7 da noite, então ainda não vou poder lançar um churrasquinho aqui fora, porque tá muito vento, é ruim de gravar aí. Então o que que a gente vai fazer, família? Vamos pegar a caminhonete, vamos lá na cidade ver se achamos uma oficina pra mexer no motor, temos 5 dias aí, então dá tempo. E olha a vista, mano. Cê é louco, mano. Tô, eu tô assim, sem acreditar, mano, que eu tô vivendo essa parada aí. Cê é louco, mano, ó. Tamo no meio do... Do topo da montanha, né, cara? Não, 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 não quero, senão quero. Então vou fazer o seguinte, família, antes da gente ir lá na cidade, a gente vai parar um pouco mais aqui embaixo, porque a gente tá no topo da montanha, ó. Tá ventando demais. Não dá nem pra gravar aqui. A gente vai descer um pouquinho mais ali, vamos tentar fazer bonecos de neve. Vou pegar minha luva que eu já esqueci, mano. Minha luva, senão não tem como. E eu acho que eu vou pegar outra blusa. O que cê tá achando, mano, dessa experiência aí que nós estamos... Mano, insana, né, mano? Não tem o que falar, né? Primeira vez, não dá nem pra te enxergar. E aí, cachorro, de boa? Cê é folgadinho, né? Toda hora cê joga pra cima e não tá nem aí. Vamos lá esquentar o motorzão, vamos? Vamos lá, então. Vamos lá, família, esquentar o motor da caminhonete. Já vamos ver o óleo também, né? Porque a gente, desde lá aqui, não demos nem uma olhadinha no óleo. Ó, a neve já tá derretendo. Mas daqui a pouco já vai começar a nevar de novo, família. Toda noite aí, hoje tá marcando chuva já também. E eu penso assim, mano. Nós temos que vir pra cá quando vir, quando tiver com tempo pra chover. Porque senão não neva. Hoje eu quero deixar essa caminhonete na neve, mano. Pra poder fazer uma fotona. Porque, mano, eu vim com ela pra cá justamente pra me tirar uma foto na neve com ela. Porque final do ano, bem provável que eu vou trocar de carro. E eu quero deixar registrado, né, mano? Que eu vim pra neve com essa caminhonete. Eu vou só dar uma olhadinha no óleo aqui, família. Porque antes de vir eu troquei o óleo, fiz a manutenção, fiz tudo certinho. Porém, esse diesel que eu abasteci errado é o que tá dando problema na caminhonete, cara. Tá saindo um fumaceirão preto lá. Mas eu vou ter que dar uma atençãozinha, mano. Não dá pra voltar 3 mil quilômetros aí com a caminhonete estragada do jeito que tá. Ela tá sem potência, mano. Então eu tenho que ver isso. E ó o que o tiozinho tem guardado aqui, família. Um trenó, ó. Esse aqui bem provável que é aqueles que eles usam pra puxar com os cachorros, ó. Olha as correntes aqui, galera. Por isso que aqueles cachorrão que vocês veem ali, bonitão, eu acho que eles puxam esses trenó aqui, galera. Insano o rolê, mano. Bom, vamos enfiar a vareta aqui pra lá ver se tem óleo na caminhonete. Vou achar o buraco aqui. Deu boa. É bom ver o óleo sem ligar a caminhonete. Olha aí, família. O óleo tem até demais. Ó. Tá no nível que eu tô vendo que tá bom. Tá bom de óleo, pelo menos. E isso não deixamos faltar. Olha aí, família, ó. Que doideira, molecada. Bora. Eu acho que deu ruim, família. Tentei ligar a caminhonete. Não sei se não congelou o diesel. Você botou o anticongelante? Não sei se eu coloquei. Não tá indo, galera. Já tentei ligar aqui, não ligou. Batei, ligou. E agora? E agora, pesada? Será que congelou os bicos do bagulho? Não pegou? Pode pegar. Vou ligar várias vezes pra injetar. Será que tá uma presa na neve? Na neve? Tá umas presas, ela não é neve? Acendeu um bagulho ali meio sinistro, família. Acendeu mais alguma coisa diferente? É, vou ter que fazer a revisão. Não vai ter jeito. Acendeu aquele trem lá que nunca acendeu. Nossa, tá uma árvore de Natal aqui. Meu Deus do céu. Aham, olha lá. Do diesel. É por causa de neve, né? Deixa eu ver o que quer. Isso aqui é bom fazer sempre, galera. Ficar ligando e desligando, ligando e desligando. Porque daí vai... Ó, vamos ver se vai agora. Ai, meu Deus. Mas quase pega. Quase pega, mas não pega. Pega a caminhonetinha. Não vai deixar na minha mão. Por isso que é bom dar uma ligada todo dia, né? Aham. Apesar que não vale a pena, né? Toda noite. Imagina se eu tivesse deixado pra fora, então congelava tudo. A minha irmã já foi no trabalho. Fudeu. É, família. Quase foi. Sério o problema, hein? Acho que já era, mano. Congelou tudo. Problema sério, hein? Vai, caminhonetinha. Vai, bora, bora. Bora, caminhonetinha. Escrime. Olha que vai pegar e ela... Ela corta. Ela mesmo corta. Que bosta. Tinha que saber onde é que é o filtro do diesel pra nós trocar. É, deu ruim, drogão. Deu ruim. Acho que vamos ter que morar por aqui, mano. Ficar isolado aí por uns dias. Até a nevasca, se for. Tinha que fazer igual aqueles caminhãozão antigos, tá ligado, família? Na minha cidade, quando dava muito frio, a gente fazia fogo embaixo do caminhão. Vou fazer o seguinte, vou pegar água quente e vou jogar no radiador dela pra ver se resolve. Aqui é bom, família, que não precisa esquentar a água, ó. Só ligar a torneira. O bagulho sai pelando. Então, pode jogar bastante, Tortor. Joga tudo esse litro aí. Tentar jogar nesse radiador, mas é difícil, mano, descongelar essa porra aí, né? Diz, mano. Ah, que droga, né? Devia ter usado aquela parada lá. É verdade, pra não congelar o bagulho. Pode jogar, joga, joga, joga. Mano, mano. Não vai pegar água. Agora tá fervendo, mas... Agora não sei o que falar. Vamos ter que ver com o tiozinho da caminhoneta aqui, pra ver o que ele faz de manhã pra pegar dele. Nossa, mano, que doideira, família. Não é fácil, né, mano? Não é fácil essa vida na neve. Olha lá que lindo, mano. Aquelas montanhas lá. Tá uma foda de rir, do piá. Imagina se der uma nevasca mais forte do que deu ontem. Nós estamos... Deixar essa caminhoneta ligada essa noite, mano. É, mano, tem que fazer isso, Jonathan. Nem que torre, eu digo. Por que você vai deixar assim? Não tem nem como. O navio agora ficava perto de cima, mano. Nossa, fodeu, mano. Tem umas mini motos, mas não tem como contar com as mini motos na nevasca. Mas não dá uma que essa nevasca vai vir aí. Não tem como. Ui, tô tremendo, de fim. Vou tentar mais uma vez. Bora. Vamos ver se pega, mano. Pega a caminhonetinha. Vamos. Vamos. Vamos, caminhonete. Pega a caminhonetinha. Ela corta, ó. Desgraça. Pegou! Pegou, Jonathan! Pegou, Jonathan! Uhul! Pegou, mano. Deixa eu esquentar. Deus é Pai. Amém. Vou levar só. Ó, saindo um fumaceirão ainda clarinho, ó. Deixa eu esquentar, Jonathan. Não, não tem que esquentar. Olha, tem neve na caçamba ainda. Tem. Deixa por uns 10 minutos a esquentar. Deixou, família. Vamos ter marcha. Nossa. É boa, minha família. A caminhonetona funcionou. Graças a Deus. Comecei de boinha aqui, senão ela vai parar lá embaixo. É monte a neve, monte a neve. Freia pra ver se freia. Olha que freia de boa. Olha aí, família. Que lindo, mano, esse lugar. Isso aí é louco, família. Ainda que a gente não conheceu os lugares turísticos mesmo daqui. Aqui é só uma montanha. Imagina, tem quantas montanhas aqui, né, cara? Nossa, mano. Não vejo a hora de entrar dentro dessa neve aí. Mano, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos fazer um boneco de neve nesse vídeo? Vamos. Era pra ser o concerto da Ranger, mas vai que não dá certo. A gente vai lá e não consegue fazer nada. Aí é perfeito, estaciona aqui do lado, ó. Aqui, galera. Ó, entramos ali e metemos um bonecão de neve. Então é isso que a gente vai fazer, família. Deixa o like e se inscreve no canal, que é muito importante. Eu vou fazer um desafio com vocês agora. Quem fizer o melhor boneco de neve. Ah, não. Ah, vou ganhar. Porém, uma pessoa vai ter que gravar, né? Não tem como gravar aí. Então eu gravo. Então você grava. Ah, eu queria fazer um boneco. Ah, então o mini grava. Eu gravo, pode ser. Então o torto grava. Eu gravo. Fechou, então. E aí você e o mini fazemos o melhor boneco de neve. Fechou? Pode ser? Pode ser ou não? Pode. Então fechou, vem com nós. Então vamos lá, família. Melhor boneco de neve levará pra casa... O quê? Neve. Quantos que é mil reais? Mil reais é muito... Mil pesos. Cem reais é... Mil pesos. Dez mil pesos? Cem reais? É. Quem fizer o melhor boneco de neve levará... Levará cem mil pesos. Precisa na água. Vou dedicar. Vou fazer aqui. Vou estragar o ambiente. Nossa! Você deve ter que ir. Está de perto dele. Quero só ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu vou cair nessa neve. Não estraga o ambiente. Não estraga o ambiente. O velhinho falou. Você está falando não estraga o ambiente. Você lembra o que o velhinho falou? Aham. Eu não consigo pisar aí, amor. Para gravar vocês. É porque assim, galera. Isso aqui, ó. Tipo, quem que não quer vir ficar numa casa... Ô, menino. Não vai lá para cima, cara. Eu vou fazer aqui, ó, meu? Usa o barranco aqui, animal. Vai estragar o... Aqui, animal. Fica ali, ó. Faz aqui no morro. Não estraga o ambiente. Pegue a neve aqui embaixo, ó, mano. Espalha. Espalha o quê, rapaz? Mano, é muito bom de brincar com neve, cara. Eu ainda não fiz nada com neve. É branco demais. Ô, não vale copiar, mano. Deixa eu ver. O torto já está em andamento lá. O torto está mais rápido. Como vocês estão chegando? Deixa eu lá ver o torto. Ó o torto. Torto manja ou desboneca, amor? É. Cara, o Eduardo nem começou o dele ainda ali, ó. Calma, calma. Meu Deus do céu. Eu já estava na metade do meu se eu estivesse aí. Mas me botaram para gravar, né? Foi muito bom. Isso fazia um boneco chegando. Que frio. O que eu sempre ganho nos desafios, né? Quê? Por que eu sempre ganho nos desafios? Por que você não me coloca nos desafios? Ah, amor. Para. Então faz o teu aí. Se você me colocasse, eu vou ganhar o boneco. Então faz o teu aí. Depois na amostra, é pronto. Faz, amor. Tá com a rua? Tô. Tá bom. Eu tô gravando, pô. Alguém tem que gravar. Ah, agora eu quero ver. Eu vou fazer amanhã. Eu vou fazer um vídeo para o meu canal fazendo o maior boneco de neve. Família, ó. Vamos acompanhando o boneco do Torto. Vamos acompanhando o boneco do Mini Hater. E não olha muito para o meu aqui. Eu quero que vocês deixem nos comentários o melhor boneco de neve. Quem vai fazer? E depois, eu vou... No próximo vídeo, a Jana vai fazer o dela. Pode ser? Pode. Cara, eu vou deixar... Nossa, o meu boneco de neve vai ser o mais insano de todos. Nossa, Torto. Não sabe nada. Ó, que bonequinho é esse? É Torto igual você? Fica quieta. O boneco do Torto é Torto igual ele. Foto, cara. Ele tá pegando neve aqui, ó. Pega no teu espécie, bonita. O que é que eu faço? Tá estragando? Por que fez do lado do meu? Porque ele... Qual que faz esse buraqueiro aí? Ele tá dormindo? Ó, o Mini tá estragando ali, mano. Tem que deixar o bagulho para não tirar foto. O boneco destruiu o teu. É, destruiu o meu. Você tá ficando grande, amor. Mas é para fazer o melhor. E se eu não entro em desafio para perder, não tem quem ganha de mim. Eu ganho, já falei para você que o meu boneco vai ficar melhor que o seu. Nunca, amor. Vai. Nunca. Vai. Eu vou provar isso em vídeo. Então eu não vou fazer outro vídeo. No outro vídeo eu quero ver se você vai ganhar de mim. Ganho. Desparado. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu faça um boneco. Você vai perder, amor. Só que assim... Um boneco. Para ser bom, você vai ter que ir lá para cima e eu fico lá afastado. Aham, pode ser. Pode ser? Pode. Então fechou. Cada um para um lado. Vamos fazer mais boneco. Ó o Mini ali. O do Mini vai ser do tamanho dele, né? Pequenininho. Muito bom o do Mini. Ó, o do Torto é torto igual a ele. Ó, Torto. É um boneco, não é uma torre. Você tá fazendo uma torre, Torto. Ó, um triângulo das bermudas ali, ó. Acho que ele desistiu de fazer. Tá parecendo um macaco isso aqui. Fique quieta. Olha aqui. Olha aqui. Tem até nariz, Torto. Eu tô vendo o meu. Tá fazendo o outro do lado, Torto? Agora. Ó, tá. Tu vai botar uma cabeça gigante ali. Não vai ficar, Torto. Não vai ficar aqui. Torto, não vai ficar. Não vai, Torto. Olha aí, ó. Olha as ideias do Torto. Ó, e não é que o bagulho é tipo concreto? Tá ali. Meu, o bagulho é tipo concreto. Ó o Mini. O Mini tá imitando o Jonathan. Eu tô na boa. Meu Deus, imitando o Jonathan. Meu, tá modeladinho. Só que o teu é pequenininho. Não, não comece, não comece. Não, tô. Para, porra. Vem na minha cara. Não, não comece. Ó, sujou a câmera. Sujou a lente. Amor, sujou a lente. Vamos ver como estamos. Ai, tô molhando minhas butas. Tô molhando minhas butinas. Eu quero ver se esse cachorro derrubou bairro. Vocês estão lá. O Jonathan vai ficar doido. Deixa eu ver, amor. Por enquanto tá assim, família. Nossa, tá ficando bonito, né, amor? Eu ainda não acabei. Olha lá, viu o do Mini Hater. A bosta do mulher. Ele tá com preguiça. Ele não tá nem trabalhando, amor. Tá com preguiça. Devia ter deixado eu fazer. Porra, você não tem um demolidor pra mim? Um modelador? Devia ter deixado eu. Olha só. Tipo assim, eu já terminei o meu. Já terminou? Eu não sei se quem também terminar primeiro pra não ter vantagem. Ô, se você botar uns cabelos lá. Pra ficar igual a você. Olha o Mini Hater, acelera. Minha mão tá doendo. Meu, que preguiça. O Mordido ia ter deixado eu fazer. Claro, verdade. O Mini Hater é cadelinho. É, cadê? Ali, preguiça ali. Abandonou o boneco? Meu Deus, Mini Hater. Tá na neve, cara. Meu, cara. Ah, não estraga o boneco dele, pô. Tá ficando tão bonito. Ô, invejoso. Amor, ele vai jogar uma pedrada de gelo aí ainda. Eu dou um fim no Mini Hater. Tá na neve, Mini Hater. Tá ficando bonito, hein, amor? Muito, bueno. Não, isso aqui parece um cocô, né? Ô, Mini Hater. Avacalhou com o meu cenário. Nossa, amor, é criança que não sabe brincar, é o Mini Hater, né? Eu não vou fazer essa bosta aí. Tchau, então. Vai. Então vem aqui gravar, deixa eu fazer. Pra mostrar como é que faz um boneco de neve. Preguiçoso. Já desistiu? Tão são. O Jonathan tá ficando... Só que agora eu vou começar a atrasada, né? Porque o Torto já terminou hoje, o Jonathan já tá terminando. Deixa pra amanhã, amor. Amanhã eu vou desafiar você. É, porque agora não vale o tempo. O Torto... O Torto mandou bem ali, ó. Ficou da hora o bonequinho dele. Ficou da hora. Ó, o do Torto tá da hora lá. Ele vai destruir tua boneca, amor. Não deixa. Ele é invejoso. Fazer um coelho. Ai, meus dedos tão muito doendo. Na moral, cara, eu sempre quis fazer isso aqui, meu sonho. Eu sempre quis, mas depois que eu botei a mão, já vi que não gostei. Não, dói demais os dedos. Ah, não, já desanimei. Cara, a hora que vocês veem o meu boneco de neve, vocês vão ficar de cara. É, Jonathan. Ah, fica quieta, Jonathan. Vocês vão ficar de cara. O Jonathan não deixou, cara. Não deixou, mano. Seu dedo não aguenta isso aqui, amor. Ele não deixou. Meus dedos tão congelando aqui na câmera. Pega aí, MiniHater. Vai gravar. Vai, MiniHater. Pega aí. Eu tô aguentando de dor. Tchau, obrigada. Meus dedos não aguentam. Tá porra. Tem vida aí, então, Jonathan. Tô quase, pai. Relaxa, relaxa. Tem uns curações aí. Ih, Torto. Galera, agora eu vou precisar de uns galhos, né, mano? Aí, meu boneco de neve. Quê? Eu não vou andar pra daí. Dali, dali. Dali, dali, dali. Mira. Olha neve. Olha, não estraga o cenário. Olha neve, dali, dali, dali na cabeça dele. Olha neve, dali na cabeça dele. Joga, Torto. Não estraga o cenário. Vamos lá, Fábio. Olha aqui. Nossa, que bosta. Só pra gelar o pé. Ah, MiniHater, para de reclamar, mano. Que merda, mano. O cara vai comprar uma luva e compra uma luva de cara que trabalha na cegonha, mano. Pra sobreviver na neve. Tu acha que é alguma coisa? Ah, não, mano. Os dedos estão partidos aqui já. Não aguenta mais, eu vou sair daqui. Ah, não acredito. Não, até que eu gostava de fazer o boneco de neve. Mas depois que eu vi que dói os dedos, eu não quero mais fazer. Olha a boneca do torto, do jeito que tá. Tem até luva, o bichinho. Olha aí pra lá. Tentamos a beleza. Não estraga o cenário. Ah? Não estraga o cenário. Meu Deus, né? É muito frio. Muito frio. O ladrinho está coxelando. Agora vamos voltar lá em casa. Ah, Imitão, Imitão. 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 Vai, bota a luva ali, Imitão. Vai, Imitão. Vai, vai. Tem que botar cabelo também. Oi, Imitão. Não vai fazer cabelo por lá. Imitão. Ai, que feio. Nada a ver, mano. Que fake esse boneco. Olha lá, olha lá. O doutor. Tá com a mão invertida ainda. Não vai ficar. Não vai ficar. Tu acha que vai ficar? Tu. Como é que tem migoda, hein? Bate a merda. Mimbenão, eu sou o melhor. O meu boneco é bom de palestrano, né? Olha os para o meu boneco. É, te vira, boneca. Que vou colocar de olhos, né, boneco. Te vira. O que vocês acham que vale? Esse? O teu parece aquele cara lá. Olha a nevasca que vai vir, galera. Olha aquele escurão lá. Ou você prefere esse aqui, galera? Comenta aí no vídeo. Qual dos bonecos é melhor? Sai da luz aí. Deixa eu mostrar. Olha aí, família. Comenta, mano. Eu quero que vocês deixem muitos comentários. Boneco do Jonathan, boneco do torto. O que vocês preferem? Eu acho que o meu ficou melhor. O meu ficou insano, mano. Olha que insano. Vou deixar aqui esse boneco. Vamos deixar aí. Para depois a gente pegar nossas toucas. Fechou, minha família? Deixa o like, se inscreve no canal. Acompanhe aí. Está vindo uma nevasca fodida aqui, ó. E a gente tem que ir lá na cidade arrumar a caminhonete. Então acompanha o próximo vídeo aí. Fechou, minha família? Sete dias aqui na neve. Vai ser insano, mano. Vamos aproveitar no máximo possível. Não estou nem aí que isso vai queimar minha mão, minhas orelhas. Eu vou ficar com gripe. Como diz o Laurentino, meu pé está um sopão. Ô, mini, você é muito fraco, mano. Eu não estou nem aí, mano. Essa merda, esse moleco velho aí. O que eu vou ganhar? Insano, mano. Olha isso. Deixa a minha família. Tamo junto. Acompanhe aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.